Fala pra mim Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado, fogo cruzado E a gente não consegue se entender Por que não me telefona, dê notícias de você Liga ao menos pra dizer que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É uma invasão enorme dentro de mim Coração divide em dois na sua falta Uma parte é o começo, a outra é o fim É a sua indiferença que me mata Que me mata Que me mata Coração divide em dois na sua falta Na sua falta Fala pra mim Diz a verdade Por que não tô assim, tão de repente? Quero saber de onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado, fogo cruzado E a gente não consegue se entender Por que não me telefona, dê notícias de você Liga ao menos pra mim Liga ao menos pra dizer que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É a sua indiferença que me mata Que me mata Que me mata Coração divide em dois na sua falta Na sua falta Na sua falta Na sua falta Fala pra mim Diz a verdade Diz a verdade